Quero ser pra sempre no seu passatempo Quero te chamar de meu Sinto que o universo fica conspirando Pra rolar um lance entre você e eu Depois daquele beijo gamei e pirei Tô vivendo assim Dia todo penso em ti Tô falando sério Até quando não quero Eu te quero, amor, te quero Tanto, 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 tanto assim Que não sei nem esconder Quando o assunto é você Tanto, 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 tanto assim O meu coração só quer você partir de mim Oh, 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 oh Quero mais, quero desisto e deixar melhor Oh, 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 oh Nega sua nega não Depois daquele beijo, amei e pirei Tô vivendo assim Dia todo penso em ti Tô falando sério Até quando não quero Eu te quero, amor, te quero Isso pra mim Tanto, 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 tanto assim Que não sei nem esconder Quando o assunto é você Tanto, 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 tanto assim Uh, meu coração só quer você partir de mim Uh, 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 uh Quero mais, quero mais Tu me deixa comigo Uh, 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 uh Nega sua, nega não Nega sua, nega não Na, 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 na Legenda Adriana Zanotto